Oi, eu sou o deputado Fapteiro El. Você sabe como a MDB vem trabalhando no Estado de São Paulo? Nossos projetos e recursos são pelo fortalecimento do desenvolvimento econômico e da assistência social. Apoiamos programas, serviços e atividades do terceiro setor que dão suporte, oportunidades e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Participe da política da sua cidade. Sua voz é a nossa voz. Felice é o MDB, o movimento mais democrático de São Paulo. Felice é o MDB.